E só, né? O segredo é lucrar sempre com o mesmo cliente. Fidelizá-los, retê-los pelo maior prazo possível. Eu quero registrar, sim, a minha grande alegria, grande satisfação de estar aqui com vocês. Eu quero... A gente nunca sugere deixar várias ou muitas opções para o cliente, deixar aquele café colonial que acaba o confundindo, né? Sempre uma ou duas é o suficiente, baseado na necessidade específica do cliente. Mas aqui, eu quero deixar várias opções para vocês. Espero vocês em todos os meus canais de mídias sociais. É só procurar pelo Silvio e o Igor. Inclusive, eu sou um gerador de conteúdo e estou sempre compartilhando alguma coisa interessante lá. Quero agradecê-lo a todos vocês, Francisco, Thiago, a equipe da Ana.